Vamos falar do lixo que não é lixo que a gente produz na cozinha e que a gente reaproveita, recicla, aliás, tudo é reciclável, né? Aqui eu tenho casca de mamão, como eu fiz doce de mamão, gente, então tem casca de mamão, fiz chuchu, tem a casca de chuchu, tem a casca da laranja, a casca da laranja eu já dei uma picada aqui pra adiantar pra vocês, ó, eu pico assim, porque quanto mais fininho a gente picar, mais rápido ele se decompõe. E aí isso tudo você coloca nas flores, você que mora em apartamento, por exemplo, se você pegar uma latinha com terra, um potezinho com terra, e for colocando isso aqui, em uma semana, isso aqui se decompõe todinho. Aqui tem, por exemplo, uma casca de banana, eu fiz uma banana hoje de manhã assada, uma delícia, numa chapa de ferro, ó, eu pico, quanto menor você deixar os pedaços, mais rápido ele se decompõe e se transforma todinho em adubo. Aí é o seguinte, quer ver? Eu tenho mais aqui que eu já piquei, e aqui tem a borra de café, que é um excelente adubo também. E tem ainda a erva, que é a erva da cuia de chimarrão, que eu não terminei de tomar o chimarrão hoje ainda, então vou deixar aqui no chão, aqui no cantinho. Pronto. Isso aqui, se tem pedacinhos de folha, o que você tiver. Aqui, gente, só não entra comida, restos de comida, feijão, arroz, carne, batata, isso não, isso não pode entrar, somente cascas, tá bom? Agora eu vou te levar para outro lugar onde ela se decompõe. Bom, eu tenho esse vaso aqui, que é onde eu coloquei terra, ó, aqui tem restos de outro dia. Eu coloquei terra aqui, e é aqui que eu venho e deposito as cascas. Claro que se você produzir muito, você não vai ter por onde fazer isso tudo se decompor, né, gente? Mas um pouquinho dá para você fazer aí. Se você tem um quintal, ah, com certeza. Ah, uma outra coisa que eu coloco é a cinza do fogão. Eu coloco um pouco de cinza. E o mais bacana, quando a gente vê que a terra está boa, é quando tem minhoca. Aqui não apareceu nenhuma minhoca hoje. Ontem estava aparecendo um monte. Enfim, isso aqui é um adubo que vocês não têm ideia. É simplesmente um espetáculo. Então, a gente não perde absolutamente nada. Tudo a gente aproveita. E vamos reciclar, né, gente? O planeta precisa, nós precisamos. Afinal de contas, esse planeta é a nossa casa. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau.